Divino, Rufino me chamando agora no Balanço Geral, atenção, uma mulher foi presa depois de ser flagrada furtando lojas de um shopping. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, essa jovem de 23 anos agiu em um shopping ali no setor aeroviário. Ela foi em duas lojas de departamento, essas lojas que vendem roupas, calçados, mochilas, acessórios. E aí toda a ação foi filmada, o circuito de segurança mostra essa mulher levando roupas infantis, mochila também pra criança pro provador e ali ela escondia na mochila e levava embora. Vamos conversar com o Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai contar pra gente sobre essa ocorrência. Porque essa mulher, ela foi contida primeiramente pelo próprio segurança da loja, né Tenente? Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos. Na verdade foram os seguranças aí do shopping, né? Shopping ali próximo à região do Dergo. Ela se aproveitava muitas vezes aí das distrações dos funcionários e ela ia com a mochila e uma bolsa muito grande. Ali ela pegava sacolas da própria loja de departamento e ela entrava nos provadores e arrancava ali tanto as etiquetas como aqueles sinais de identificação que a roupa é da loja, que não pode sair, que vai apitar ali quando ela sair. Então nos provadores ela retirava todo esse material e ali ela colocava esse material dentro da sacola da própria loja de departamento que ela pegava. E posteriormente com a roupa já sem nada, ela colocava numa mochila. Ela alegou ali que ela se fazia esse tipo de situação justamente porque ela estava desempregada e ela tem uma filha pequena pra sustentar, né? O que não se justifica. A polícia militar então foi acionada pelos próprios seguranças ali do shopping. Nos dirigimos pra lá rapidamente e ali eles fizeram a contenção e nós fizemos a contenção e a condução dela pra delegacia que ela irá responder aí pelo crime de furto. A mercadoria que ela furtou avaliada em R$ 1.635,00. Como eu disse, roupas pra criança, uma mochila também infantil. Seriam itens então pra própria filha dela? É, exatamente. Eram roupas infantis, mochilas e bolsas, mas tudo é femininas, né? Que ela alegou ali que levaria pra filha dela. E vale ressaltar também que ela não tem nenhuma passagem, né? Mas que ela se utilizou desses artifícios aí justamente alegando que é essa falta de condições e de estar desempregada. Estou desempregada, não tenho condições, minha filha está precisando de roupa. Foi isso que ela falou no momento então que a polícia chegou. Isso. O shopping fez essa contenção dela lá. Ela todo o tempo falando que não tinha essas condições. Mas, como eu já falei, que não se justifica e foi feita ali a condução dela em decorrência do crime de furto. Vai responder pelo crime de furto então. Qual que é a pena prevista? Pena prevista aí pelo artigo 155 de 1 a 4 anos. Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. A pessoa não tinha antecedentes criminais, tinha todas as oportunidades. E eu estou chegando àquela conclusão, não adianta reclamar que está faltando emprego. Não, não falta emprego não, amigo. O negócio é que as pessoas estão encantadas com o mundo digital, dos digitais influencers. O ponto é que eles querem ganhar dinheiro demais, aquela coisa toda. Tem umas lojas aqui em Goiânia que você passa, tem faixa lá contratando funcionário. Fica lá dois, três, quatro, cinco meses. O problema é que muitas pessoas querem ganhar salário alto e não querem começar, né? Você tem que construir uma historinha, tem que ter uma escadinha para você ir subindo. Tem comércio em Goiânia que coloca outdoor, contratando funcionário. Passa na Leste Oeste, aqui na T9, em alguns pontos aí. Você vai ver muitos comércios aqui. Muitas empresas nos procuram para a gente anunciar que está contratando. Agora, o que está acontecendo? Quem quer trabalhar, amigo, não falta emprego não. Isso aí eu garanto para você. Quem quer trabalhar, não falta emprego. Pode não ser o emprego dos seus sonhos. Pode não ser o emprego dos seus sonhos. Mas quem quer trabalhar, esse consegue trabalho. Agora, porque está desempregada vai furtar, aí nós estamos... É complicado, né? Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação. Obrigado. Obrigado.